E o Jornal do Meio Dia já mostrou também um outro caso aqui de pessoa desaparecida, é um jovem, ele desapareceu em Jaraguá, já faz algum tempo, isso aconteceu em julho ainda, a Polícia Civil está investigando o caso e o Lucas Barbosa tem agora informações ao vivo também sobre o avanço das investigações acerca desse caso. Lucas, é com você. Oi Almir, muito obrigado, viu, boa tarde, excelente tarde aí a você que acompanha a gente em todo o estado, exatamente, novidades que chegam da cidade de Jaraguá, até porque um trabalho é feito em parceria com a Polícia de Itaguaru e também da cidade de Jaraguá, que fica na região central do estado, onde chegam novas informações do rapaz, né, de 35 anos, o Gleide Marcândido da Luz, desaparecido aí por conta de uma reunião que ele fez em um motel na cidade e desde então nunca mais foi visto. A Polícia Civil confirmou então que a moto e o capacete que foram encontrados em uma zona rural lá na cidade de Jussara, de fato, de Jaraguá, desculpa, de fato, é do Gleide Mar. E isso foi confirmado pelos próprios familiares que acompanharam ali as ações de busca. Inclusive, o delegado responsável pelo caso, o Gleide Mar, o Glenn Walvis, ele acompanhou ali em uma região, em um raio de 4 quilômetros, mas não encontrou nenhum vestígio do Gleide Mar. Então, por isso, a gente vai ouvir agora mais detalhes de como que foi esse trabalho realizado nessa segunda-feira com o delegado. Na zona rural da cidade de Jaraguá, em uma propriedade rural, foi encontrada uma motocicleta Honda Bis de cor vermelha e metros de distância também foi encontrado um capacete de cor branca. O local foi isolado, acionamos o corpo de bombeiros militar de Jaraguá, bem como o papiloscopista da 15ª regional, localizado em Goianésia. Voltamos ao local, fizemos uma varredura no local, mas infelizmente não foi possível encontrar o paradeiro de Gleide Mar. Inclusive, contamos com o apoio da família, que também esteve ao local. A única certeza que obtivemos hoje é que a motocicleta, bem como o capacete, foram utilizados por Gleide Mar no dia do seu desaparecimento. A motocicleta e o capacete foram apreendidos e vamos agora dar sequência nas diligências na intenção de encontrar o paradeiro de Gleide Mar. Com isso, ele continua desaparecido e a Polícia Civil conta com a colaboração também da população, que pode fazer denúncia por meio do 197 da Polícia Civil de forma anônima. Então, só lembrando o caso para você, Gleide Mar foi visto a última vez deixando um motel lá na cidade e desde então os familiares procuram incansavelmente, mas não encontraram. Agora, nessa segunda-feira então, a Polícia Civil da cidade de Itaguaru e também de Jaraguá encontrou aí essa moto e esse capacete que foram usados por ele aí no último dia que ele foi visto na cidade. Devolvo a vocês. Muito obrigado pelas informações. Meu Deus, que desespero, né?